O maluja era um iau, o farajou era um cobilí O niê, araí, eluia, eluia O maluja era um iau, o farajou era um cobilí O niê, araí, eluia, eluia O maluja era um iau, o farajou era um cobilí O NIE ARAI É LUIA É LUIAU EU ABOLUJÁ É LUIA UO FARAJOUR É LUHOM BELE O NI EARAI É LUIA É LUIA É LUIAU EU ABOLUJÁ É LUIA UO FARAJOUR É LUHOM BELE Oni Arai Eloiá Eloiá Atotu Queregeme Sapatarajunso Atotu